Olá, amigo apostador Alessandro, da Loteria Odeota. Sábado, 23 de abril, muitos jogos das Loterias Caixa. Loterias Caixa é essa, que no ano de 2021 foram 18,83 bilhões de reais a arrecadação. Muitos brasileiros aí fazendo um investimento de aumento na sorte nos 10 jogos das Loterias Caixa. E esse ano de 2022 promete muito mais dinheiro, porque está sendo implantado agora o jogo chamado Mais Milionária, o jogo tão esperado. Há mais de 4 anos esse projeto das Loterias Caixa de Impranta, esse jogo semelhante à Loteria Americana. Os volantes já chegaram nas casas lotéricas. Está aqui o volante, onde o apostador, a partir do dia 2 de maio, na segunda-feira, já pode fazer sua aposta. A aposta simples custa R$ 6,00, onde de 0 a 50 você tem que acertar 6. Nos 6 trevos você tem que acertar 2. Nós já gravamos um vídeo da Mais Milionária no nosso canal. Iremos gravar um vídeo essa semana com todos os detalhes das apostas, que podem ser 6 dezenas a 12 dezenas, como será o formato do bolão, dos trevos, quantos números podem pegar o trevo, das probabilidades. Nós iremos soltar um vídeo. Então, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para o YouTube lhe avisar quando gravarmos nosso vídeo novo. Iremos soltar esse vídeo agora até terça-feira, falando detalhes desse jogo que promete milhões ou até bilhões. É um jogo realmente que promete muito dinheiro. É um jogo diferente, que tem 10 faixas de premiações. Mas hoje, sábado, é dia de Mega Sena. A previsão do prêmio está de R$ 8,5 milhões. E se não houver ganhador, por conta do final 5, na segunda-feira a previsão do prêmio já vai estar com aproximadamente R$ 33 milhões. Na próxima semana, a data do sorteio da Mega Sena é diferente, por conta das mega-semanas que a Caixa implantou. A campanha se chama Mega Fortuna. E o sorteio será terça, quinta e sábado. Será dia 26, dia 28 e dia 30. Já começa com aproximadamente R$ 33 milhões. Se a gente não pegar essa bolada hoje de R$ 8,5 milhões, ou se nenhum apostador ganhar aí todo o sorteio hoje, 8 horas da noite, no canal do YouTube da Caixa Econômica. Lembrando que hoje é o final 5 da Quina, já está aí com R$ 7 milhões. Esse jogo maravilhoso, a Quina, onde são 80 números, você tem que acertar 5. A Quina que paga a partir de dois acertos duplo. A Quina que a partir do dia 16 de maio, o apostador já pode chegar na Casa Lotérica e fazer sua aposta regular diária e fazer sua aposta para a Quina de São João. A Quina de São João, que geralmente é no final de junho, na data aí do São João, e que a Caixa não divulgou, mas deve estar aproximadamente aí uns R$ 200 milhões de premiação. O ano passado, a Quina de São João pagou R$ 204,8 milhões. Esse jogo maravilhoso aí, que os apostadores tanto gostam. Nós estamos hoje aí com a Time Mania, com R$ 12 milhões. E aqui na Loteria Aldeota, somos uma casa lotérica especialista em bolões de alta dezenas, entramos muito forte no jogo. Já pagamos o prêmio milionário da Mega de R$ 105 milhões, um bolão de 35 cotas, onde cada apostador investiu R$ 100 e ganhou R$ 3 milhões. Já pagamos por duas vezes aí o prêmio milionário da Loto Alface, o último foi de R$ 2,280 milhões, foi no final zero, para 18 apostadores, onde cada apostador investiu R$ 150,00, ele levou para casa R$ 127 mil. E hoje nós temos aqui quase 5 mil jogos da Time Mania. É muito bolão, é muito jogo com essa Time Mania. Estamos aí com muita fé aí que vamos pegar esse bolado hoje da Time Mania, R$ 12 milhões de reais. É muito, muito jogo que nós temos aqui na Loteria Aldeota. Já chamam aqui no QR Code, quando o telefone está aparecendo na tela, as vendedoras estão de plantão. Nós temos a parte de cima do escritório, onde tem o Delivery da Sorte, onde você pede o seu bolão oficial, caixa, recebe na sua casa, pelo motoqueiro fardado. Também você pode apostar, nós endossamos no vestido do bolão, com o seu nome, o CPF, o que dá segurança e garantia ao apostador. Estamos aqui na parte interna da Loteria Aldeota, na nossa matriz, na Avenida Dom Luiz, no bairro Aldeota. Estamos aqui com as atendentes a todo o vapor aí, funcionamento aqui de 8h30, até as 4h da tarde. E lá na outra loja nossa, no Shopping Rio McKennedy, o atendimento é de 9h da manhã, 9h da noite, que inclusive funciona aos domingos. É o nosso diferencial também, aqui em Fortaleza, no Ceará, você que mora aqui. Então, você que gosta dos jogos da Loteria Caixa aí, lembrando que nós temos Loto Fácil aí, 1 milhão e meio. Ontem a premiação da Loto Fácil, parabéns aí para os três ganhadores. Foi lá em Curitiba, no Paraná, um ganhador. No outro ganhador, foi no Rio de Janeiro. E a aposta de Nicolau Vergueiro, Rio Grande do Sul, parabéns. Inclusive, lá no Rio de Janeiro, a aposta foi para Bolão, para três apostadores. E a aposta de Curitiba, e lá do Rio Grande do Sul, foi Teimozinha. O que é a Teimozinha? É quando o apostador chega na Casa Lotérica e já pede para fazer a sua numeração por até oito concursos. Você já deixa ali, evita às vezes ter esquecido o seu jogo. Então, as duas apostas ganhadoras foram Teimozinha e uma para Bolão. Lembrando que aqui sempre a gente fala, todo dia no nosso canal aqui, lembrando para você, a frase, insista, persista que seu dia chegará. Então, o jogo realmente, nós trabalhamos com jogos, trabalhamos com a sorte e com a probabilidade. Então, quanto maior o seu investimento, maior é o seu retorno nas loterias caixa. Então, você que está em casa aí, nos assistindo aí, quer fazer seu investimento na sorte, aqui nós lhe damos a oportunidade de você apostar sem sair de casa. Então, já chama aqui nossas atendentes e faz sua aposta. Vem para o rei do bolão e a sua sorte vai mudar!